Para os lojistas significa problemas na hora de fechar as contas do mês. A gente sempre dá um jeitinho de tentar colocar mais horas extras para as minas venderem, fazer promoções para os clientes. Com o orçamento prejudicado, eles precisam utilizar de muita criatividade para conseguir pagar as contas no final do mês. O funcionário tem direito ao descanso, por isso a gente tem que fazer o planejamento já tirando os feriados, quer dizer, vai contar só os dias úteis durante o ano. O ano de 2014 tem oficialmente 13 feriados nacionais, mas apenas 8 caem em dias úteis. Os feriados que estão aos sábados também precisam ser considerados para todo o país. O comércio precisa se planejar para os estaduais, que no total são 5. Os encargos fixos dele não terão feriados, ele terá que arcar com os 30 dias de salário para o funcionário, para a comissão de funcionário, para tratar o aluguel. Então, tudo isso são agravantes, são compromissos que ele terá que assumir e, logicamente, se ele não fatura, ele realmente tem um prejuízo bastante aceitável. A Copa do Mundo também vai gerar pelo menos 3 feriados na fase inicial em junho. E no final da competição serão mais 4 dias de descanso no mês de julho. No ano passado, de acordo com a Agência Brasil, o comércio teve um prejuízo que ultrapassa os 51 bilhões de reais. E em 2014 pode ser bem maior o prejuízo. E em 2014 pode ser bem maior o prejuízo que ultrapassa os 51 bilhões de reais.